Chia! Chia, Bibiu! Vem ela, ó! Ha! Que é isso? Estou sentindo que estão chegando Aquelas novinhas que fazem o Bibiu pulsando Vai rolar ferro, muita esborna Presta atenção no que elas vão fazer agora Bibiu pulsando, Bibiu pulsando Bibiu pulsando, pulsando, pulsando Pulsando, pulsando, pulsando Bibiu pulsando, pulsando Ela fica louca! Chegou o Ferraz! Bibiu pulsando, pulsando Pulsando, pulsando, pulsando Pulsando, pulsando, pulsando Pulsando, pulsando, pulsando Pulsando, pulsando, pulsando Como é que pode isso, Lucas? Rapaz! Que esborno é esse, rapaz? Não vai nada, Bianca e Marcelo Sobe do paredão agora, véi! A esborno é em 2015 Eita, 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 eita DJ Bateia Estou sentindo que estão chegando Aquelas novinhas que fazem o Bibiu pulsando Vai rolar ferro, muita esborna Presta atenção no que elas vão fazer agora O Bibiu pulsando O Bibiu pulsando 1 O Bibiu pulsando 2 Bibiu pulsando Neto, que é isso, é! O Bibiu pulsando o É verão, é na praia, é na ilha Segunda, grandônio O animal Pulçando, pulsando M piston Pulçando, pulsando Ai, chegou! Pulçando Pulsando Pulsando Deixa pulsando, olha Deixa pulsando, olha Deixa pulsando, funciona Que é isso? Que fiz A pressão vai aumentando, pulsando, pulsando, pulsando Que esbordaça! Pulsando, 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 pulsando Essa, 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 uai! O flash, baby! Playway! Explanja 2015! Explanja 2015! Explanja 2015!